Segundo o famoso físico Steve Hawking, a humanidade corre o risco de extinção nos próximos mil anos, dependendo da velocidade com que desrespeitaram-nos a natureza. Um desses riscos, talvez o mais criativo e verdadeiramente fruto da imaginação brilhante de Hawking, é recebermos a visita de seres extraterrestres, que poderiam vir com o objetivo de nos destruir, escravizar ou nos tratar de forma absolutamente desprezível, dominar o planeta e usufruir de nossas riquezas minerais. Algo parecido acontece quando você vê um pequeno formigueiro próximo de sua plantação de alface. Você simplesmente joga um spray por cima dele e o destrói sem lhe dar a menor importância. Assim se comportariam nossos visitantes extraterrestres. Não haveria como nos defendermos deles, principalmente pela imensa diferença tecnológica, já que viajam no tempo e com naves espaciais sofisticadíssimas. Outro risco muito mais provável seria a colisão de um grande asteroide, como aquele que aconteceu com a extinção dos dinossauros. Desse poderíamos tentar uma defesa, primeiro prevendo a sua queda, e segundo tendo a possibilidade de enviar naves espaciais para desviá-lo de sua rota. Mas a mais perigosa e efetiva ameaça está aqui na Terra mesmo, dentro de cada um de nós, dentro de cada habitante. A superpopulação da Terra, acompanhada da escassez de alimentos, guerras globais, acompanhadas de radiação mortal, pandemias criadas pelo homem ou naturais, a poluição da água, do solo e do ar, que provocariam um aquecimento pelo efeito estufa, que praticamente fritaria o planeta, extinguindo a vida. Se continuarmos a poluir a atmosfera nesta velocidade, em mil anos transformaremos nosso lar em algo semelhante a Vênus, onde o calor intenso derrete o chumbo, e onde chove ácido sulfúrico. Pense nisso. Pense nisso.